Vamos falar sobre saúde e falar sobre dengue. O número de mortes confirmadas por dengue dobrou em apenas uma semana na região sul de Minas. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. Conforme a Secretaria, a região tem agora 24 mortes confirmadas pela doença. Nessa semana, foram confirmadas 12 novas mortes causadas pela dengue na região. Foram quatro mortes em Passos e outras oito em Boa Esperança, Campos Gerais, Juruáia, Machado, Monte Belo, Serrania, Três Pontas e Varginha. Outros 156 óbitos que podem ter sido causados pela doença seguem em investigação no sul do estado. E agora vamos atualizar os números da dengue em Piuí. De acordo com o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde, no final da tarde de ontem, nas últimas 24 horas foram registrados 19 casos de dengue. Com isso, são 6.657 casos notificados e 3.967 casos confirmados da doença, além de um óbito por dengue. Isso só em 2024. Duas pessoas estão internadas na Santa Casa de Piuí em decorrência da doença.